Em tempos de conscientização e economia de água, a TOTS tem a solução pra você deixar o seu carro limpo e higienizado com preço muito bacana. Tô certo, né Rogério? É isso mesmo, Cris. Aqui nós utilizamos lavagem no vapor. Utilizamos apenas 3 litros de água. Não é apenas uma lavagem qualquer não, Cris. Ah não? Fazemos a higienização completa do veículo. Ou seja, o seu carro merece o que há de melhor. E não para por aí. Pra você que gosta de moto, a TOTS também tem a solução pra deixar ela super higienizada, né Rogério? É isso aí, Cris. Utilizamos somente vapor. A moto fica super limpa e seca. E olha que legal, você também pode contar com o seguro-chuva. Como é que funciona? Esse seguro-chuva você tem um bônus de lavou a moto ou o carro 24 horas. Se você pegar a chuva, você pode retornar e fazer o serviço novamente. Bom demais, né pessoal? Então anote aí o telefone e endereço aqui da TOTS. Endereço Avenida Heitor Vila Lobo, número 1000, telefone 3018-6490. Então você já sabe, o seu carro ou sua moto higienizada é aqui na TOTS. Vem logo pra cá. quis da TOTS. Vem logo pra cá.